Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje eu vou te mostrar como fazer uma armadilha de penilombo. Fiquem com o vídeo. Inicialmente a gente precisou cortar a parte de cima e a parte de baixo de um pote. Sendo que na parte de cima foi colocado um cooler desses de computador. Que funcionam com 12 volts. Só que a gente vai utilizar ele somente com 9 volts. Porque essa é a tensão disponibilizada pela fonte que a gente tinha. Então a gente só fixou ele com cola quente. E depois foi só ligar o fio preto com os 0 volts. E o fio vermelho com os 12 volts. Que nesse caso seria 9 volts. Aqui você vê 3 LEDs de ultravioleta. Que foram cada um deles ligados em série com resistor de 470 ohms. E aí esses 3 conjuntos mais com o cooler foram ligados ali nessa fonte de 9 volts. E aí você vê a parte de cima em que a gente fixou nele um pendurador para colocar no teto. E aí quando ele for ligado ele vai atrair os pernilongos para ele. E o cooler vai puxar os pernilongos para a tela. A gente deixou esse equipamento funcionando por mais ou menos um dia e meio. E o resultado foi ter pego aproximadamente uns 10 pernilongos. Dá uma olhada. Se inscreve no canal. Deixa o like. Ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Tchau! Tchau! E aí